Essa saudade que está perto do meu coração Por favor, baby, peço pra voltar aqui Edredon tá frio, cama está vazia Sentir teu arrepio, beijos e elogios Aqui estou eu na solidão, tudo culpa da ilusão Porque senti nada sorrir Errei, perdi toda razão Só quero ter o teu perdão Porque senti nada só Essa saudade que é perto do meu peito Está nessa chama que deixaste aqui dentro E que me faz sentir saudade Amor, amor Me sinto culpado por ter deixado ir Agora não sei o que fazer pra te ter aqui Pra sofrer assim, volta só pra mim Aqui estou eu na solidão, tudo culpa da ilusão Porque senti nada só Errei, perdi toda razão Errei, perdi toda razão E que me faz sentir saudade, amor E que me faz sentir saudade, amor E que me faz sentir saudade, amor Porque esse teu respirar Que me põe quieto quando não estás aqui E que me deixa perdido Procurando por ti E que me faz sentir saudade, amor E que me faz sentir saudade, amor E que me faz sentir saudade, amor Amor E que me faz sentir saudade, 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 amor